Uma equipe da Polícia Militar de Maringá, Soldados Pires e Soldado Pereira, estava em patrulhamento de rotina pelo Conjunto Requião em Maringá, quando abordaram aqui o Alexander David de França. Segundo informações, ele tem mandato de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia e também pelo artigo 157, que é o crime de roubo. Ô, Alexander, você estava de boa, né? Não estava aprontando nada. Como é que era? Alexander, você não pagou pensão alimentícia, foi isso? Alexander, você sabia que tinha mandado de prisão contra você? Você estava comparecendo certinho na justiça? Sabia não. Não sabia, né? Aí por isso que você estava caminhando tranquilo, né? Você estava trabalhando ultimamente, o Alexander? Tá aí. O Alexander, ele não quer falar, só que agora ele vai ser entregue aqui na carceragem da nona STP e depois a justiça criminal vai decidir a respeito do futuro do Alexander David de França. Ele que é de 1978, 34 anos e agora está preso aqui na nona STP em Maringá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.